Sabe como é que eu sou o Zinho? Como é que eu sou o Zinho? Eu sou o Zinho do meu canal! E hoje, galera, estou trazendo mais um vídeo, galera! E hoje estou trazendo um jogo chamado Crash Band Cult, galera! Da nova trilogia! Esse jogo é antigo, tá, galera? Mas... Eu baixei um novo aqui pra mostrar pra vocês, galera! Então, vamo lá! Crash Band Cult... Nem sei... Trio... 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 Crash Band Cult... Alguma coisa de trilogia, galera! Dá pra jogar os três Crashs! Crash 1... Crash 2... E Crash 3... Gente! Vamo jogar o Crash 1, galera! Se vocês quiserem, eu vou... Trazer... Se eu zerar essa parte aqui... Eu vou trazer o segundo... E o terceiro, galera! Então, vamo lá! Ninguém! 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 Vamo embora, galera! Aqui a máscara! Que eles podem pegar! Essa máscara, galera! É... Como a gente... O inimigo é forte da gente! Elas... Como a gente está com ela, né? Aí a gente vem com uma... Saiu! Aqui! Caiu no buraco! Morre mesmo! Essa é a gente que fica! Olha! Aquele... Ele não confia o vento na cabeça! Aí, ó! E o Crash! Ele pegou Crash! Tira! Olha só! Band Cult! Ui! Dois! 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 �� me touched! Eita! Ta tomando uma chata! Eita! O Crash! Vai sair! Porra saiu... Vai atingir! القiveu ele OTom! Caiu! Chicão! Fica na madeira aí, galera... Ai, ele ficou cercado... ele vai ter que salvar ela vambora né galera collect 3 um com mask para você ter a invencibilidade é galera isso mesmo aquela mascara ali que eu tava falando é pra todos ter invencibilidade pra galera já peguei uma vida ali que tinha ali a gente passa o bula é o flex primal seria uma piueta e talvez a gente ia alimentar perdi galera pegar né galera destruir ele destruir esse um pedaço caraca deu muita maçã quando eu ta sem maçã a gente consegue uma vida peguei 6 vida galera não pode pegar isso uma maçã galera galera o jogo é muito legal galera gostei demais do jogo check point uma maçã esse bicho o que o caso é esse e servidor né aqui os dois rap é isso galera eu morri eu morri eu morri galera eu morri eu morri agora vou pegar ovo bater essa taparuru vamos no jota né olha a qualidade desse ovo também ó é muito boa pegamos muitas frutas ai galera recomendo vocês comerem as frutas ai galera recomendo vocês comerem as frutas pegar tudo aqui tachas e galera só as 56 caixas que a gente quebra olha olha galera vamos quebrando ai eu ia tentar ir quebrando galera mas não vai dar vamos voltar vamos voltar vamos voltar essas tarugas essas maçãs galera ai galera eu quero tentar fazer o máximo aqui eita galera olha olha a gente também pega ah galera não da não da existe existe galera aqui não da vamos 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 existe tentar quebra aquela caixa galera que eu vou mostrar agora que eu vou mostrar agora eita aquela caixa misteriosa ali ó ai eu quebra ai eu ia conseguir pegar ó 29 ó 29 e 49 ai não da ó vambora vei quantas caixas as caixas que sumiram aquelas aquelas dez caixas opa lelis e a galera opa lelis opa opa vambora né galera vambora lua 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 entrei enter enter faz nem sentido essa piada vambora né galera lua 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 Ih, tá quase nos perdido aí galera Ih, tá rato? É ratoeira agora Crash Não dá pra ele com mais Vixe galera Que nem Mario Que é Mario Bandkut Mario Bandkut galera Nossa Eita galera Quase Pega uma Via dele Errou Errado Ivencibilidade galera Peguei invencibilidade galera Por um tempo Vambora Vambora né galera Correndo Vai Vamo nessa né galera Quase Vambora Vambora Quase TNT Vambora 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 Fale-se Vambora galera Vambora Fazer a limpa dessas caixas Guarda galera Tem que tomar muito cuidado Eita Galera Vambora 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 Caraca, eu batei com todo mundo galera Não bota nas sombras não Não bota Eu te boto de novo Eu te boto de igual Eu te boto de igual Errou Nossa Como que não vai saber só Na planta Muito massa Não é nada Uia galera Bloquei 3 Vambora Bônus Uma Duas, três, quatro Eita Levou Cara Levou ela rapidão Fala galera Ui Ta Fala galera Pega só em vida Vida é muito bom galera Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado aqui galera Tem que tomar cuidado aqui galera Não peguei Opa Fala Seis caixas galera É Faltaram pra Aí eu ia conseguir aquela caçona Ali ó galera Vamo lá galera Nessa fase Se vocês quiserem Se vocês quiserem que eu faça uma série galera De Crash Bandicoot Então A marca de like vai ser 10 likes Se vocês conseguirem essa marca A gente faz uma série galera Deve Ó A máscara Ok Uma tira galera Pula 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 Tessa 1, 2, 1, galera Ai galera, que tá difícil Pula, pula, pula Pula Se eu meter a cara E agora eu vou chamar de novo galera Tudo isso Vou ir Boa, checkpoint Vou dar um macaco Vem tartaruga Não é, mas então tartaruga Cheguei A polícia bateração A polícia bateração Carnava E eu pulo Pula Pula Mais uma Eita galera Eita galera Eita galera Morri né Morri né Pula Não é Não é Não é O que é isso galera Nossa Ai galera Que bom Ah Galera Ah Pega esse e vai ficar cachado. Mata. Pega esse. Mata. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Tem que pegar ele de costas. Ah. Vem aqui. Olha. A gente pega ele de costas. Morri. Ah galera. Esqueci de pegar aqui. Agora eu entendi galera, só que deu o cara no meio ali Vamos galera Ah, morri, perdi galera, game over Vamos pegar aqui Eita galera, vamos deixar o meu não galera Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo galera, se gostou dê seu like, se inscreva no canal galera Valeu, tchau